uma coisinha em cima do troço que eu estou lendo, que eu não consigo lê-la relação entre aberturas de volumes ritmos, se houver hierarquia de formas não sei o que está escrito embaixo relação entre aberturas e paredes cegas nas fachadas entre outras coisas relativas à forma vou analisar quanto a solução estrutural se ela for evidente se der para descobrir isso analisar quanto aos materiais usados, as texturas também, se vocês conseguirem identificar essas coisas quanto ao imobiliário escolhido, utilizado ser coerente com o resto e vou analisar quanto à comunicação visual também de fachada a marca escolhida se dentro também se identificar, bar, banheiros todo tipo de comunicação visual que tiver interna também tudo que aparecer lá no projeto tudo que eles fornecerem se não fornecerem não for possível identificar mas marca sempre vai ter na fachada sempre vai ter vocês também vão analisar quanto a isso então é essa análise que vocês vão fazer então vocês está lançado aí vocês vão escolher as suas referências não precisam me me mostrar vocês escolheram está escolhido tá pode pegar dois o mesmo café não cada um escolhe um tá tem 25 vai sobrar alguns não precisa pegar o mesmo café cada um escolhe um por isso que eu peguei a mais tá vai sobrar não é para escolher o mesmo vocês vão informando os que escolheram e aí que os últimos vão ficar com os que sobrarem não é para fazer o mesmo não depois vocês vão apresentar a gente vai apresentar eu não vou apresentar todos vamos escolher aí randomicamente uns uns 10 e vamos apresentar essa análise de referências tá bom eu vou só mostrar para vocês não vou mostrar todos os slides da próxima aula eu vou parar de compartilhar aqui e aí Obrigado. Vou mostrar o outro. O Pro, e tem data estabelecida? Já vou, já vou, já vamos combinar uma data. Então, meio mudaram as coisas aqui. Aqui. Não sei como é que eu volto aqui em mim. Para cancelar o compartilhamento, como implicou o negócio aqui. E aí, voltou. Puxa. Agora vamos ao próximo aqui. Só para vocês... Só para vocês saberem como é que vai ficar nosso semestre. O próximo semestre. O próximo semestre. Obrigado. Meu Deus. Doido. Quero compartilhar a tela 2 e ele não me deixa. Agora deu. Está muito lento esse negócio aqui. Estão conseguindo ver a tela 2? Sim? Aqui o esquema de pesos e notas do semestre? Sim, pronto. Ah, então tá. Então só como é que vai ser mais ou menos o nosso esquema de pesos e notas. Então o primeiro bimestre vai ser isso. Então a análise de referências vai ter o peso 1. Aí nós vamos fazer análise do entorno, peso 1 também. Aí nós vamos fazer condicionantes físicas do terreno. Vocês já sabem fazer. Lucas, aí não se preocupe que a gente vai te mandar modelo de tudo isso aqui, tá? Que eles já sabem como é que faz essas coisas. Depois eu te explico. Depois se você tiver dúvidas, Lucas, você me pede em off, né? No WhatsApp. A gente pode tirar uma hora antes aqui da aula e eu te explico em particular daí. A gente vai fazer a estratégia de implantação, vai ter um peso 2. O estudo preliminar pré-projeto, né? Uma pré-entrega, vai ter um peso 4. O estudo preliminar e a maquete de estudos vai ter um peso 1, vai somar 10. Aí no segundo bimestre a gente vai fazer o projeto final, vai ter um peso 3. E a maquete final vai ter um peso 2. E aí nós vamos ter um tema relâmpago. Vamos fazer só a estratégia de implantação, um peso 1. E o estudo preliminar, um peso 2. E a maquete final só, direto, um peso 2. Então vai ser isso aí. A gente vai fazer um segundo tema relâmpago daí. O Pro, essa maquete do primeiro bimestre vai ser referente ao nosso café, né? É. Isso aqui é tudo café. Daí uma maquetinha de estudo, aquela... Ah, então esse primeiro vai ser totalmente individual, né? Tudo individual. A gente vai fazer aqui só algumas coisinhas que daí na aula que vem eu vou mostrar. Mas bem pouco porque vai complicar fazer em equipe, né? Sim, Pro. Então vamos ver aqui uma data para essa referência. Nós vamos ter aula quarta, quinta e sexta. Eu acho que pode ser para sexta-feira. Dia, sexta-feira, é segunda, quarta... Quinta e sexta. Essa referência pode ser para sexta-feira, dia 5. Antes que vocês comecem a ter coisas das outras... Ou pode ser segunda... Vocês preferem segunda-feira, né? Que daí tem... Eu prefiro segunda, Pro, porque tem sábado e domingo para... É, né? Segunda-feira, dia 8, então. Então fica segunda-feira, dia 8. Daí a gente já apresenta. Já vou escrever aqui o chat. Então, que a Ivone manda para o Lucas, então, um exemplo de referências? Então, tá. Então, ficou segunda, dia 8. Entrega de análise de referências. 8 de março, no dia da mulher. Eu vou... Lucas, não sei se está aí ainda, tá? A gente usa o... Uma página da Google Classroom. E a gente faz todas as entregas lá. E eu mando o link. Eu vou abrir uma página lá. Daí todas as entregas de trabalho ficam sendo lá mesmo, no Classroom. Aí vocês fazem as entregas lá. Então, pode entregar em PDF esse trabalho. Ou em PowerPoint mesmo, se preferir. A apresentação, geralmente, fica na forma que você mais domina, tá? Tá, beleza. O pessoal entrega... Geralmente, faz um PowerPoint para apresentar. Fotografa. Quando faz desenho à mão, fotografa. Professora. Oi. Será que não podia ter uma revisão, sei lá, para a gente lembrar um pouco, né, do ano passado? Vamos. Por favor. Você quer dar análise de referência? Sim. Então, deixa eu ver se eu acho aqui alguma. Vamos ver se eu acho. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. vou deixar um aqui que eu achei da aula mas deixa eu ver se tem alguns trabalhos entregues eu sou entrando eu sou entrando professora oi então a entrega daí fica pra segunda-feira até as nove horas ou até as sete não, até as sete deixa eu ver, segunda nossa aula o ideal é até as sete pra eu poder ir separando pra poder depois apresentar aí nós fazemos a apresentação as nove eu tô procurando aqui a entrega de vocês um apresentação um 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 aqui achei algumas vamos ver análise do entorno análise de referências não tô encontrando deixa eu ver quem me mandou aqui é é a a a a a a a a a mandou aqui, serve deixa eu deixa eu descompartilhar a tela se inscreva no canal 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 no canal no canal se inscreva no canal 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 e no canal 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 no canal